Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roquefarias Imobiliária. Hoje eu vim aqui no bairro do Jaguaré conhecer esse apartamento e apresentar para vocês. Pessoal, um apartamento simplesmente incrível, extremamente aconchegante, com uma varanda gourmet sensacional para vocês. E tudo isso é uma opção que está disponível para vocês. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui? E pessoal, essa planta tem 82 metros, dois dormitórios, sendo uma suíte, um banheiro aqui no corredor e duas vagas de garagem. Pessoal, logo ao entrar na sala, uma sala toda em porcelanato, com espaço para sala de jantar e sala de TV, notem que é uma planta bem ampla. A original era de três dormitórios, então foi ampliada. Então tem toda essa integração da sala, cozinha e varanda. Realmente é uma planta incrível. E todo o projeto de marcenaria e iluminação ficou fantástico nesse apartamento. Um detalhe, os proprietários podem deixar os móveis, então essa é uma possibilidade deste apartamento, de tudo que vocês estão vendo, exceto as bebidas. As bebidas, ele já avisou que essas não ficam, mas as demais coisas podem ficar sim. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, curtam, comentem o que vocês estão achando, se inscrevam no canal, será um imenso prazer em tê-los aqui. Aqui é a parte da cozinha, uma cozinha repleta de armários, inclusive com essas banquetas, marcenaria de excelente qualidade. Podem notar em todo o apartamento. E essa é a integração que você vai ter com o seu futuro apartamento. Aqui a cozinha segue um piso em porcelanato também. Detalhe legal, a integração tanto pela sala quanto pela área de serviço aqui com a varanda. E aqui a parte da área de serviço, com armários também, algo bem legal. Essa porta, ela pode isolar aqui a área de serviço. E agora convido vocês a conhecer uma das varandas mais incríveis da região. Olha que espaço fantástico pra você reunir amigos, familiares e ter momentos incríveis. Pessoal, já com o ponto de TV, sua churrasqueira ali esperando, pia de apoio. E já com essa mesa prontinha pra vocês. Varanda toda envidraçada, com persiana pra trazer bastante privacidade aqui pra vocês. E olha que varanda espaçosa, pessoal. Espaço bem bacana. Pessoal, e a localização é sensacional. Marginal Pinheiros fica bem aqui, Marginal Pinheiros. Etietê. Fácil acesso a Raposo. Shoppings aqui bem próximo do apartamento. USP. Uma localização sensacional. Aqui um pouquinho mais da churrasqueira. E pessoal, tudo isso em um condomínio completo. Um dos melhores condomínios da região também. Com piscina, quadra, salão de jogos, salão de festas, churrasqueira e academia. E aqui é a porta da varanda, que dá acesso à sala. E esse espaço da sua futura sala. Pessoal, já com esse painel também. Aqui indo para o corredor dos dormitórios. Temos o primeiro dormitório. E esse piso laminado para trazer um conforto térmico melhor. Aqui. O primeiro banheiro. Tudo da parte do acabamento. Como foram cuidadosos os proprietários nesse detalhe. Ambos os banheiros com janela para a fachada. Então não aquela ventilação forçada. E aqui convido vocês a entrar e conhecer a sua futura suíte. Pessoal, toda a parede com armários. Piso. Segue o laminado do quarto também. Já podem notar a questão da iluminação indireta. Que é um destaque hoje nas plantas. Nos apartamentos. E aqui um pouquinho do banheiro da suíte. Todo o acabamento. Tuneira. Box. Um detalhe. Aquecimento dos chuveiros é feito de forma a gás. Fazendo bastante conforto para vocês. Aqui um pouquinho do quarto. Espaço de circulação bem bacana. Uma cama de casal tranquilamente. Toda a parte de marcenaria. Prontinho. Esperando vocês. Pessoal. Esse foi mais um imóvel que tive o imenso prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida. Os links vão estar na descrição. Será um imenso prazer em atendê-los. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.